Isso quer dizer então que o azar vem com força total quando você é abraçada, né? Calma aí! Você ouviu o que eu disse? Ouvi sim! Agora vai experimentar! Me larga, seu gretino! Tira essa mão boba daí! Você disse que tem que ser por contato direto, né? Isso me desculpa! Eu tenho que dar um fora logo daqui! Mentiu pra mim, birraia! Isso aqui não dá nem pro cheiro! É sério, eu faço ando! Não é possível correr! Eu escorreguei numa caça de banana! Tem tantas coisas que eu ainda não fiz! Seguir a moda, me apaixonar, eu nem consegui fazer nada feminino! Não é dica de nada! Não! Assim não! Não tô pronta! Ainda não! Só por mim! Não tô pronta! Não tô pronta!